A delegada titular da Delegacia de Mulheres de Campo Grande, lá na rua Ilha Juba, quando a gente conheceu, isso era 1991, e aí da mesma forma que o primeiro beijo a gente não esquece, a primeira delegacia a gente também não esquece, não dá para esquecer Campo Grande. O nosso companheiro, o Edson Dias, já falou da importância das humanidades. Nós estivemos amanhã em Santa Cruz, nós estamos agora em Campo Grande, vamos continuar ainda em Campo Grande. Nós temos aqui, para essa região, eu queria falar dos comerciantes aqui do Calçadão. Nós temos um projeto, um projeto de território seguros, que vai alcançar o calçadão de Campo Grande. Não é possível a mãe da gente ligar, o amor da vida da gente telefonar, e a gente quer correr para dentro de uma loja para atender o celular. Esse projeto, ele vai colocar a vaga municipal em parceria com as forças de segurança, vai trabalhar com monitoramento eletrônico, com planejamento estratégico, e nós vamos reduzir os índices.